Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Micaela e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como identificar uma criança com autismo. Então, se você se interessa por esse assunto, se tem um filho, alguma criança que tá aí, né, nesse caminho, na busca de algum diagnóstico, fica nesse vídeo porque vamos falar sobre muita coisa e sempre no final tem uma dica especial, então assistam até o final. E aí, como identificar uma criança com autismo? Como saber se a minha criança tem autismo? Hoje em dia, com a ajuda da internet, com acesso a mais informações, ficou bem mais fácil identificar se uma criança tem autismo ou não. Porque, antigamente, o acesso a essas informações e o que as pessoas sabiam a respeito desse transtorno era muito limitado. Então, era mais difícil saber se a criança, se o jovem estava dentro do espectro ou não. Hoje em dia é diferente, porque nós temos acesso à internet, a livros, a mais informação. Então, nós temos esse poder de diagnosticar o quanto antes essa criança, para que ela possa ser tratada precocemente. E aí, vamos lá.